Bom dia a todos. É um enorme prazer apresentar, coordenar essa mesa do Hospital de Conhecimento da UFRJ. Essa é uma mesa, eu sou Maria Moanes, sou professora da Faculdade de Educação, da área de Fundamentos Sociológicos, atualmente sou diretora da Faculdade de Educação. E meu enorme prazer em coordenar essa mesa que se chama Família, Educação Infantil e Estratificação Social, é porque é uma mesa composta por integrantes do grupo de pesquisa que eu coordeno. E que, enfim, estão comigo aí numa jornada, então a gente vai falar, todos os trabalhos que vão ser apresentados aqui hoje, são trabalhos que fazem parte da pesquisa Formas de Criação Familiar e Desigualdade na Educação Infantil, que é o projeto de pesquisa maior, que está sob a minha coordenação, mas são projetos individuais, trabalhos individuais que partiram do desejo de cada uma dessas integrantes do grupo. O grupo tem ainda outras integrantes que vão apresentar em outras lives. Então, eles têm muito de um trabalho, enfim, desenvolvido, claro que coletivamente, com orientação, mas de um trabalho desenvolvido por cada uma dessas integrantes, a partir, enfim, das suas aproximações, dos seus desejos com essa temática maior, que é a temática da estratificação social na primeira infância, nesse momento da educação infantil, que é uma temática que ainda é pouco abordada na área da educação. Então, a gente vai ter hoje aqui, né, três trabalhos, eu vou dar em torno de 15 a 20 minutos para cada uma delas apresentar esse trabalho, depois a gente abre para as perguntas do público, e acho que esse momento de interlocução com quem está nos ouvindo é muito rico. Vou começar, então, dando a palavra para a Luísa Martins. A Luísa é graduanda do curso de pedagogia da UFRJ, ela foi minha aluna há muito tempo atrás, né, e aí ela ingressou no grupo de pesquisa, depois ficou um tempo com a gente, ela fez uma apresentação para a CIAC, né, que é a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, e aí ela depois, teve um período em que ela saiu do grupo de pesquisa, foi investir em estágios, em outras dimensões dessa formação dela como pedagoga, e depois ela retornou para o grupo nesse momento, enfim, né, e tem sido um prazer enorme continuar essa troca com ela, e aí ela, enfim, né, somou, fez um crescimento enorme nesse trabalho que ela tinha apresentado na CIAC para apresentar hoje. Queria também fazer um comentário que eu acho importante nesse momento, que é falar de como é fundamental esse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão na formação de professores e pedagogos, claro, a gente está falando de uma forma geral, né, na formação universitária, esse tripé da pesquisa do ensino e da extensão, mas eu queria aqui chamar a atenção, especialmente, da importância dessa formação, acho que essa mesa é também um espaço para a gente entender como a pesquisa faz parte dessa formação do professor e do pedagogo, o quanto ela é fundamental nessa formação. Então, trazer um pouco disso, um pouco do que vem sendo vivenciado por essas alunas, é um enorme prazer. Uma das integrantes da mesa não é a Luna, é a Glaucia, mas, enfim, quando chegar a vez de trabalho dela, eu a apresento. É isso, então, vou passar agora a palavra para a Luísa Martins. Bom dia, obrigada, Maria, pela apresentação. Então, meu nome é Luísa Martins, eu estou no sétimo período do curso de pedagogia da PRJ, e hoje eu vou apresentar esse trabalho, que é o Currículo de Educação Infantil, uma revisão da literatura, como a Maria falou, foi um trabalho que eu apresentei na CIAC em 2018, e que agora eu avancei um pouco com ele para trazer aqui para vocês, o painel temático. Esse trabalho está inserido em grupos de pesquisa Forma de Criação Familiar e Desigualdade de Educação Infantil, do LAPOP, que é coordenado, grupo de pesquisa coordenado pela Maria Moanes. Esse trabalho foi coorientado pela Ana Carolina Cristoso. Então, entre os objetivos do trabalho estão conhecer os debates acerca do Currículo de Educação Infantil na literatura científica da área, mapeando, a partir da análise desses artigos, quais os currículos valorizados pelos autores da área de educação e os argumentos envolvidos em sua defesa, qual a função da educação infantil enfatizada nesses diferentes artigos, e qual a concepção de criança pequena pressuposta nos trabalhos analisados. E aí, além disso, também, mapear a produção acadêmica da área de educação relativa ao Currículo de Educação Infantil. Então, a proposta aqui não é analisar os currículos vigentes na área, mas entender um pouco como a produção acadêmica está se dando nesse tema e como a área de educação está pensando nesse tema Currículo de Educação Infantil. Na contextualização do tema, eu trago esse sociólogo, o Tiago Redon, que traz essa mudança na concepção de criança pequena, que antes era vista como um sujeito passivo, um sujeito... Era visto como uma tábua rasa, né? E aí, agora, essa criança é vista como um sujeito ativo, produto e produtor de cultura. E aí, ele traz também um pouco desse projeto de pedagogização da criança, que tem muitos fatores, mas entre eles tem uma demanda de guarda, né? Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, e também uma demanda de educação, já que essa primeira infância se torna um objeto pedagógico. E aí, com isso, tem um estreitamento da relação família-escola. Além disso, eu trago também o Cresanço, que traz a sociologia da primeira infância com a sociologia da socialização da criança. Ele entende, procura entender por que estudar esse processo de socialização é tão importante para entender essa mudança na concepção de criança pequena. E ele traz também como esse currículo tem que ser pautado no conjunto das experiências das crianças. E aí, eu me propus também analisar como os documentos oficiais tratam desses mesmos assuntos que eu me propus a pesquisar, né? A função de criança de educação infantil, a concepção de criança pequena, como eles analisam esse currículo. Então, o Referenciar Curricular Nacional da Educação Infantil não é um documento obrigatório, é bem mais como uma forma de orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem. as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil que trazem a criança nesse centro do processo de aprendizagem e traz as interações sociais como essenciais para esse processo, né? Para a aprendizagem da criança. E a Base Nacional Comum Curricular vem como uma forma de referência para a construção de um currículo muito baseado nos direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definida. Agora, falando um pouquinho mais desse documento, o Referenciar Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que foi publicado em 98, foi o primeiro documento mais especificamente voltado para a educação infantil, então ele é muito importante nesse sentido. E aí se faz necessário verificar que as especificidades dessa área estão sendo atendidas nesse documento, né? Na verdade, as especificidades das crianças de 0 a 6 anos se aproximam mais das referências do ensino fundamental do que da educação infantil em si. E aí a crítica que os educadores da área fazem é sobre a necessidade da construção de um trabalho que enfatize a concepção de criança nos seus diferentes contextos sociais, suas culturas, suas capacidades intelectuais, artísticas, expressivas, etc. E aí as diretrizes curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que é um documento de 2009, ela traz, segundo o leitão do Carvalho, que o objetivo é promover e garantir a existência de um currículo que rompa com assistencialismo, distancie-se da escolarização e seja promotor das relações das crianças consigo mesmas, com seus pares, com os adultos e com o mundo. Então esse documento traz a criança no centro do processo de elaboração de um currículo e reafirma a importância das brincadeiras e das interações sociais como um processo de desenvolvimento das crianças. E aí, por último, a BNCC, né? Pode passar. Que é a Base Nacional Comunicular, que é de 2017, 2018, ela faz referência tanto aos referenciais quanto aos direitos curriculares e traz como essa concepção de criança esse sujeito capaz de pensar, de fazer descobertas, que é muito o que, né, eu trouxe na construção das crianças há tanto tempo e traz também a brincadeira e a interação como caminho metodológico. E aí, agora, falando um pouco da revisão bibliográfica que eu fiz, a metodologia utilizada. Foi. Esse levantamento de artigos foi feito através de plataformas de dados da Cielo e isso é o portal de periódicos CAPES. E aí, foram selecionados seis palavras-chave, seis grupos de palavras-chave para fazer essa busca. São esses. Currículo de Educação Infantil, Currículo de Primeira Infância, Currículo de Pré-Escola, Currículo de Brincar, Educação Infantil e Diretrizes Curriculares e Educação Infantil e BNCC. E aí, a fim de limitar o resultado da pesquisa, porque era capaz de aparecer uma infinidade de resultados, foram definidos critérios de inclusão e exclusão, ou seja, artigos que seriam incluídos ou excluídos dessa análise que eu me propus a fazer. Daí, dentro, os critérios de inclusão estão serem apenas artigos, serem pesquisas nacionais e serem pesquisas que tratem da discussão do Currículo de Educação Infantil. E quanto aos critérios de exclusão, são não tratar do tema da educação infantil e não serem pesquisas realizadas no Brasil, para limitar realmente essa discussão na área da educação no Brasil mesmo. Vamos aos resultados. Na plataforma de dados da Cielo, com a palavra-chave Currículo de Educação Infantil, foram obtidos 20 resultados e desses 5, foram 5 selecionados e 15 foram excluídos. Com a palavra-chave Currículo de Primeira Infância, foram 2 resultados e nenhum foi selecionado, 2 excluídos, então. Em Currículo e Pré-Escola, foram 20 resultados, eu selecionei 1 que já tinha aparecido anteriormente, então foi resultado repetido, e 19 excluídos. Em Currículo e Brincar, não obtive nenhum resultado. Em Educação Infantil, os diretores curriculares, foram 7 resultados e todos eles foram excluídos. Em Educação Infantil e BNCC, também não obtive nenhum resultado. E aí, os resultados excluídos, eles ou não se tratavam de artigos, ou não tratavam desse tema que eu estava me propondo a pesquisar, que era da nossa curricular. Então, eu sei com um total de 5 artigos da plataforma de dados da Cielo. Agora, do Periódicos Capes, da plataforma do Periódicos Capes, com a palavra-chave, Currículo de Educação Infantil, eu obtive 538 resultados, dentre eles, 14 foram selecionados. Em Currículo e Primeira Infância, foram 69 resultados, 2 selecionados, que já tinham aparecido anteriormente. Em Currículo e Pré-Escola, foram 132 resultados e 132 excluídos. Em Currículo e Brincar, foram 188 resultados, 3 selecionados, que eu já tinha selecionado anteriormente, e 185 excluídos. Em Educação Infantil e Diretrizes Curriculares, foram 180 resultados, 3 selecionados, o resto da escola. Em Educação Infantil e BNCC, 3 resultados, um selecionado, repetido, né? E 12 excluídos. Então, de novo, o resultado excluído, ou não se tratavam de artigos, ou não se tratavam do tema da matriz curricular. E aí, eu fiquei com um total de 14 selecionados pela plataforma CAPES, o que me deu um total de 19 artigos para analisar. E aí, depois dessa análise, né, desses artigos, eu fiz um atendimento da produção acadêmica por região. E aí, desses 19 artigos, 9 foram produzidos na região sul, 7 na região sudeste, nenhum artigo foi produzido na região centro-oeste, 2 artigos no nordeste e 1 no norte. E aí, o interessante é que eu não utilizei nenhum recorte temporal na minha pesquisa, mas todas as pesquisas que apareceram, todos os artigos que apareceram, foram de depois da década de 90. E aí, a hipótese que eu levanto para isso é que, em 1996, foi publicada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que trata a educação infantil como sendo obrigatória na educação básica. E aí, é natural que os questionadores da área debruçam mais sobre esse tema a partir disso. E também, depois, eu fiz um mapeamento em relação à metodologia dessas pesquisas. Desses 19 artigos no total, então, eu tive quatro análises documentais, três pesquisas qualitativas, três etnografias e três revisões bibliográficas. Foram dois estudos reflexivos, um estudo de caso, uma resenha e uma pesquisação. E aí, seis dessas pesquisas foram realizadas em escolas municipais e uma foi realizada em escola estadual. Agora, depois de esse mapeamento, me propus a fazer uma discussão sobre esses artigos, né, que eu analisei. E aí, acerca do currículo de educação infantil. Sete artigos que eu analisei dos 19, trazem um embate entre os documentos oficiais, que são as diretrizes e a BNPC, e a real prática nas escolas. Então, esses autores trazem que, na prática, há pouca promoção de autonomia e do senso crítico das crianças e existe um alto grau de disciplina e de educação, que eles chamam de pedagogia do controle, né, que é muito contrário dos documentos oficiais trazem. Pode passar. E três desses 19 artigos trazem que o currículo deve ser pautado a partir das diferenças dos alunos, incluindo as necessidades de desenvolvimento deles. E aí, os outros artigos não foram possíveis eu perceber essa ideia de currículo nos outros artigos que eu analisei. Pode passar. Quanto à função da educação infantil, quatro desses 19 artigos trazem essa visão infantil com o cuidar e o educar de forma integrada e são contra a escolarização precoce e uma visão de educação infantil como uma preparação para o ensino fundamental. E aí também são contra a visão assistencialista de educação infantil. Quanto aos outros artigos não foi possível perceber a função da educação infantil nas outras pesquisas analisadas. Agora, em relação à concepção de criança, seis dos 19 artigos trazem essa criança como um sujeito de direito, um sujeito ativo, produtor de cultura, superando, então, essa visão dessa criança como tabula rasa, um sujeito passivo a socializadora. E aí eu trago um trechinho de um desses artigos que eu li, que diz assim, as crianças produzem e reproduzem culturas no momento das atividades livres, mas estas se tornam intuitivas para as professoras. O que elas produzem não tem valor pedagógico, que é considerado formativo e educativo quando o professor é acesso ao processo. E aí também não foi possível perceber uma concepção de criança com os outros artigos analisados. E aí agora, depois dessa análise, eu trago também um pouco das audências que foram percebidas nesses artigos, que é, não se trata em nenhum momento do perfil socioeconômico das crianças e das suas famílias, não existe um corte de classe social nos artigos, e também não se traz o perfil do corpo docente em relação à sua formação, em relação à classe social, em relação ao gênero, é uma coisa muito generalizada, e também são muito poucas as práticas específicas para o menor de três anos, existe um foco maior na etapa dos quatro aos quatro anos. Agora, um pouquinho das considerações finais. Depois da análise, eu pude perceber que o foco da produção acadêmica está na região sul e na região sudeste, então pouco ainda se fala, pouco é valorizado nas outras regiões do Brasil, essas crianças e suas famílias não têm o perfil socioeconômico definido, e junto a isso não se trata de desigualdade em nenhum dos artigos, e aí tantos documentos oficiais quanto os artigos pesquisados em revisão bibliográfica enxergam como concepção de criança um sujeito de direito, enxergam essa criança como protagonista, essa criança deve ser protagonista na elaboração de um currículo, e também existe a necessidade da valorização das brincadeiras e das interações com seus pares e com o professor também. E é isso, agora eu vou trazer minhas referências bibliográficas, e muito obrigada a todos pela atenção. Lisa, foi ótima a sua apresentação, a gente vai depois, acho que no debate final a gente discute um pouco a importância desse trabalho para a gente entender a questão da estratificação social quando a gente fala de primeira infância e de educação infantil, mas eu vou dar a palavra agora para a Bruna Monsanto, a Bruna também é graduanda de pedagogia da UFRJ, a Bruna também foi minha aluna, integrou o grupo de pesquisa desde de dois mil e já não lembro, de dois mil e dezoito, é, dois mil e dezoito, ela integra o grupo, ela também se afastou um pouquinho no final do ano passado para fazer estágios e ampliar outras dimensões da formação dela e volta a se integrar ao grupo, ela vai apresentar um trabalho da pesquisa empírica que a gente faz maior no grupo de pesquisa e que ela faz um recorte específico dessa pesquisa, eu não apresentei a pesquisa também no início, porque Bruna vai fazer isso e explicar o recorte dela e, enfim, é um outro trabalho que muito nos orgulha no grupo e agora segue Bruninha. Oi, gente, bom dia, meu trabalho é sobre brincadeiras, jogos e finais de semana e como eles acontecem em famílias de diferentes camadas sociais, como Maria disse, me chamo Bruna Monsanto, sou graduada em pedagogia na Universidade Federal do Rio, aqui na FRJ e faço parte do grupo de pesquisa do LAPOP, que é orientado pela professora Maria Mônides. Essa pesquisa que a gente faz no projeto integra a pesquisa de formas de criação familiar e desigualdade na educação infantil do Laboratório de Pesquisa do LAPOP e nessa pesquisa foram realizadas 22 entrevistas semestruturadas durante os anos 2016 e 2017 com responsáveis de crianças de 4 a 6 anos que estivessem matriculadas em escolas de educação infantil públicas, filantrópicas e privadas no Rio de Janeiro. O objetivo do meu trabalho é mapear o cotidiano dessas crianças, especialmente nos momentos extraescolares, a partir da narrativa dos pais nessas entrevistas e através da investigação do uso do tempo livre das crianças nas elites e nas camadas populares, especialmente durante as atividades lúdicas, que são os jogos e brincadeiras e nas atividades que são realizadas nos finais de semana com as famílias. A metodologia do meu trabalho é que dessas 22 entrevistas realizadas na pesquisa, a gente selecionou apenas em 2017 devido a uma mudança no roteiro de perguntas e dessas de 2017 são 10 entrevistas, 5 de famílias pertencentes à camada popular e 5 de famílias pertencentes às elites que foram identificadas a partir da ocupação desses responsáveis. Eu fiz análise dessas 10 entrevistas e a partir disso foram feitas tabelas e categorias. As definições dos responsáveis foram consideradas responsáveis todos aqueles que têm aceitado participar da pesquisa que passam com a criança metade do tempo em que elas estivessem fora da escola e a definição de camada popular e de camadas médias altas é a partir do texto da Lahore que se dá a partir da ocupação dos responsáveis e da escolaridade dos pais. Todos os nomes apresentados nesse trabalho são fictícios para trazer de forma anônima os entrevistados e cada classe cada camada social está representada com uma cor as elites são laranja e as camadas populares são de azul para facilitar a visualização. A relevância do meu trabalho é então o trabalho demonstra que as formas como as desigualdades aparecem no cotidiano dessas crianças e como as famílias utilizam o tempo livre com seus filhos na primeira infância está diretamente ligado às trajetórias dessas crianças escolares e além disso tem muitas poucas pesquisas sobre desigualdade social no segmento da educação infantil por isso é tão importante trazer o debate sobre esse tema para que a gente possa pensar em políticas públicas e além disso a gente tem que deixar claro que a gente não tem a menor intenção de culpabilizar as famílias e nem os professores mas mostrar que as desigualdades acontecem no cotidiano familiar e que elas vão ser vistas na escola por isso que é importante esse tema ser debatido para a gente pensar sobre isso sobre como vamos tratar essas questões na escola por que que a gente escolheu qual a importância do brincar na educação infantil segundo as diretrizes e diretrizes curriculares nacionais da educação infantil as práticas pedagógicas o eixo principal do o eixo principal é a brincadeira como direito da criança e a brincadeira em diferentes espaços em diferentes com diferentes pessoas de diferentes modos como diz nas diretrizes e as principais brincadeiras abordadas são as brincadeiras de faz de conta e os jogos de regra que vão ser bem debatidos nesse trabalho e além disso a importância da brincadeira no desenvolvimento infantil a brincadeira de faz de conta e os jogos de regra são fundamentais para o desenvolvimento das crianças além disso a gente pensar no papel do professor nessas brincadeiras dentro de sala de aula como o professor lida com elas e pesquisar para a gente pesquisar mais sobre diferentes práticas que possam ser abordadas na escola Então os entrevistados de camada popular são responsáveis moradores da favela da zona sul da cidade do Rio e de classe média alta são bairros nobres da zona sul do Rio a ocupação dos responsáveis de camada popular são de auxiliar de serviços gerais entre diaristas domésticas auxiliar de farmácia recepcionistas e garçonetes e a ocupação dos responsáveis de camada média alta são profissionais liberais funcionárias públicas e a escolaridade tá bem pequenininho gente por isso que eu tô a escolaridade responsável de camada popular são do primeiro segmento do ensino fundamental e completo primeiro segmento do ensino fundamental completo ou o segundo segmento do ensino fundamental completo e ensino médio completo já de camada média alta são ensino superior completo e pós-graduação aqui são as perguntas que a gente selecionou do roteiro mas a gente vai debater uma por uma mais pra frente então a primeira pergunta que a gente selecionou foi o que o seu filho faz nos horários fora da escola e aqui a gente consegue ver que ambas as classes sociais tem o mesmo tipo de interação procuram fazer atividades como atividades de exercício jogar bola desenhos ver televisão não tem uma uma grande diferenciação entre essas duas camadas sociais mas a gente traz algumas falas dessas mães que representam um pouco pode passar ah aqui como por exemplo uma mãe de camada das elites que diz que enfim eu insisto para ele ficar também um pouco no ócio não fazer nada ficar no quarto dele inventando coisa para ele fazer e uma outra mãe diz então ele brinca que ele é uma dessas pessoas de desenho e a gente encarna personagens aqui às vezes é um jogo mesmo né uma brincadeira mais estruturada às vezes é play ou patinete enfim e as mães de camada popular que dizem eles ficam em casa com outro filho assistem televisão desenho brincar mas sempre em casa a gente almoça janta toma banho nunca sai de casa e outra mãe de camada popular diz é brincar com o pai assiste televisão de novo basicamente isso porque ele não vai para fora de casa que a gente não deixa é uma questão que a gente vê nessas duas camadas que a camada popular procura fazer jogos mais dentro de casa atividade mais dentro de casa do que atividades ao ar livre ele pode passar a segunda pergunta foi seu filho tem alguma brincadeira preferida aqui as brincadeiras são bem parecidas entre todas as duas camadas não tem algum tipo de diferenciação entre elas ambas brincam com brinquedos fazem jogos de imaginação desenham e não tem uma diferenciação específica entre elas a terceira pergunta foi seu filho lê nos horários livros quais livros aqui a gente percebe que as duas camadas fazem o uso dos livros mas a gente percebe também que a escola tem grande influência nessa leitura porque grande parte dos livros que leem são indicados pela escola e isso faz com que as famílias busquem outros livros para estimular o interesse do filho pela leitura quais jogos você costuma jogar e aí aqui a gente consegue ver uma diferença muito clara entre essas duas essas duas camadas que enquanto as elites jogam muitos jogos de tabuleiro carta memória a camada popular não tem muito esse hábito sobre jogos e algumas até respondem que não jogam que quando a gente faz essas perguntas relacionam com jogos eletrônicos não relacionam com jogos de tabuleiro e aí a gente pergunta se os filhos pedem os jogos ou os responsáveis que propõem e aqui a gente vê a outra grande diferenciação que os responsáveis de elite e os filhos de elite pedem por esses jogos os responsáveis propõem e o filho pede enquanto na camada popular muitos não jogam então esse pedido de jogo múltiplo pelo filho e pelos pais acaba não acontecendo e aí a gente trabalha os jogos e a intenção pedagógica os pais de elite trazem esses jogos com alguma proposta por exemplo essa mãe diz às vezes eu percebo que eles estão entrando no iPad e vou querer evitar e aí eu proponho ou quando eu sinto que eles estão meio sem assunto e tal e aí eu acabo propondo algum jogo e essa mãe diz que procurou algum jogo específico quando viu que a sua filha estava tendo um problema na alfabetização uma dificuldade na alfabetização e aí acabou propondo jogos que ajudassem nesse quesito e aqui duas falas das mães de classe populares que dizem que os filhos não têm alguns jogos não possuem contato não gostam de jogar o que faz no tempo que passa com o seu filho aqui o que chamou muito da nossa atenção é que apesar das duas camadas têm interação com seus filhos enquanto eles estão em casa mas as mães de camada popular precisam dividir esse momento com as atividades de afazeres domésticos enquanto elas tentam fazer atividades diretamente relacionadas com a criança elas precisam passar roupa arrumar a casa limpar a casa então esse momento acaba sendo dividido enquanto as camadas as mães de elite direcionam 100% esse tempo para os seus filhos aqui está alguma dessas falas representativas que uma mãe diz a gente também gosta muito de sair para ir na cidade assim ir para o museu ou ver alguma atividade que esteja acontecendo do teatro e tal e uma mãe de classe de camada popular diz eu chego em casa basicamente vou para a cozinha fazer comida e no máximo quando a gente vai deitar é que a gente fica conversando ou então ele fica no meu pé na cozinha fazendo pergunta e eu fico respondendo o que a gente pode perceber é isso que as mães de camada popular precisam dividir seu tempo entre interagir com seus filhos e fazer atividades domésticas enquanto as mães de camada de elite utilizam esse tempo livre para estar com seus filhos e vai procurar programas e atividades para eles seu filho usa celular ou videogame o que você acha disso então todos usam celular ou videogame mas o que a gente percebe é um controle do uso do tempo pelas duas camadas as duas camadas procuram controlar o uso do tempo quanto tempo por dia o filho pode jogar ou mexer mas o que a gente vê é uma escolha ativa dos pais de elite pelos jogos eles buscam jogos que sejam educativos que possam acrescentar alguma coisa na educação e a camada popular tem uma certa proibição com jogos específicos como jogos de armas jogos de violência não proíbe certos tipos de conteúdo mesmo e aqui está uma dessas falas uma mãe falando botei exatamente jogos crianças de tantos anos e baixei vários tem jogos de juntar letras e fazer palavras de meio raciociniozinho qual é o maior círculo essas coisas assim e enquanto uma mãe de camada popular diz descobri que meu irmão estava botando meu filho para jogar GTA eu não aceito de jeito nenhum GTA é um joguinho de tiro e aí a gente percebe essa diferenciação e o controle do tempo que ambas as camadas fazem que procura estipular uma quantidade de tempo para eles utilizarem que uma diz ela usa pouco bem pouco quando ele chega às vezes pede 15 minutos 20 minutos que ela brinca quando ela chega e uma mãe de camada popular diz ela tem um iPad que ela usa muito pouco e aí assim eu diria sei lá nem 10% do tempo é mais assim e sobre seu filho assiste televisão nos horários livres qual a programação aqui a gente percebe uma semelhança com os jogos eletrônicos que é o controle do tempo pelas duas camadas eles tem um controle do tempo sobre o quanto tempo o filho vai assistir TV diariamente mas a elite tem uma consciência de programação uma busca por programações que sejam direcionadas ao conteúdos escolares que estão acontecendo naquele momento ou por algum programa que não tenha propaganda que utilizam mais plataformas como a Netflix pode passar e aqui tem até algumas frases que a gente pegou que diz porque ela pediu para ver Charlie Chaplin porque eles estão mostrando na escola aí ok Charlie Chaplin pode liguei a televisão e deixei ela lá vendo Charlie Chaplin e uma outra mãe que diz que geralmente de classe de elite geralmente quando ele está comigo eu prefiro botar Netflix porque não tem comercial então não tem aquela coisa de apelo consumista se o filho ouve música quais quem escolhe porque ele escuta essas músicas e não outras então aqui a gente percebe que as elites tem muito mais contato com a música com músicas escolhidas pelos responsáveis e pelas crianças enquanto a camada popular não traz esse contato com a música e quando traz de forma de músicas religiosas mas esses dados precisam de uma busca mais aprofundada porque pelo que parece as mães de camada popular tem apenas mencionado músicas que são legitimadas não tem um trago músicas como de desenho animado e outros estilos de músicas que a gente sabe que são frequentes com crianças e aí aqui uma dessas falas de uma mãe de elite que diz que faz uma playlist com todas as músicas do que o filho gosta como Despacito Anitta músicas da Disney e junto com músicas que ela gosta Rita Lee Marida Monte e assim consegue criar uma playlist que as duas tenham interação e as mães de camada popular dizem bem lá em casa eu não costumo ligar muito som não é porque eu não escuto muito som e uma outra diz isso sobre eles saíram da igreja aí ele o Cleverton no funk tu tá vindo da onde Cleverton do mesmo jeito que eu perguntei para ele da igreja e na igreja tocou funk não e tu tem que cantar música de Deus e não é música de funk então a gente percebe que as crianças tem esse contato com outros estilos musicais mas elas não mencionam essas músicas talvez por uma questão de achar que durante essa entrevista precisam falar apenas músicas que são legitimadas o que vocês costumam fazer nos finais de semana então aqui a gente percebe que ambas as famílias tem programação tem intenção de ir a alguns lugares frequentar os ambientes novos ir a shopping programas como encontros de família ambientes naturais como praia e parque mas o que a gente percebe é que as elites fazem programas culturais como teatros e museus lembrando que a gente está falando de crianças de 5 anos de idade então ir em teatros e museus diz muita coisa sobre essas famílias pode passar e aqui algumas das frases que as mães de elite dizem a gente sempre inventa alguma coisa pra fazer aí eu vejo o que está acontecendo tento ver programação infantil sempre procuro ver o que está rolando de legal de programação infantil e aí a gente percebe que apesar das famílias populares terem uma programação muitas vezes elas não conseguem acessar esses programas por dinheiro e por uma questão financeira e por tempo como uma mãe diz aqui ele está doido pra ir no cinema assim porque eu já falei que a gente ia no cinema mas aí quando vai ver não está dando dinheiro e uma outra mãe diz às vezes ele pede muito pra ir na pracinha também mamãe me leva na pracinha às vezes eu fico tão atarinfada em casa que eu acabo que passo o horário e nem trago eles e aí a gente pergunta o seu filho ele pede pra fazer alguma programação e aí a gente percebe que ambos os filhos pedem pra ir a algum lugar pra ter uma programação nesses finais de semana e aí a gente fez um quadro sobre as semelhanças e diferenças que foram abordadas durante o trabalho que é que a escola abre caminhos pro acesso à leitura e as brincadeiras são semelhantes entre as duas camadas a busca de interação com seus filhos entre as duas camadas apesar dos afazeres domésticos impedirem que as mães de camada popular passem 100% do seu tempo com seus filhos o controle dos jogos eletrônicos pelas duas camadas e o controle do tempo de televisão e a programação dos finais de semana mas as diferenças são que as diferentes internacionalidades nos momentos caseiros o contato diferente com os jogos e o estímulo de brincadeiras lúdicas os afazeres domésticos que acabam impedindo que estejam 100% do tempo com as crianças mas que não deixam de ter busca por atividades e interação com essas crianças a intenção pedagógica e busca por interesse nos jogos e a conceito da programação a partir do que julga educativo o contato com a música e a sua investigação que a gente tem essa questão sobre as mães não terem abordado músicas que não são consideradas legítimas e o acesso nos finais de semana a lugares que por questão de financeiro o tempo as mães de camada popular acabam não conseguindo ir lembrando que mais uma vez esses programas culturais que as elites frequentam são crianças de 5 anos e aí as conclusões que a gente tira são que as brincadeiras nas duas classes são similares o contato com o livro através da escola possibilitando o acesso à leitura o controle do tempo da televisão pelas duas classes mais com programações livres ou não entre elas jogos eletrônicos controlados mais se diferem na intenção pedagógica e na busca pelo interesse interação pedagógica que acontecem em casa junto com os afazeres domésticos na camada popular e programações específicas no final de semana para a elite que favoreçam as intenções pedagógicas os programas do final de semana são diferentes por uma questão de tempo dinheiro e acesso mas todas possuem programação contato com a música de forma diferenciada apesar de uma possível legitimação social diferentes intencionalidades nos momentos caseiros e poucos contatos pouco contato da camada popular com os jogos e o estímulo de atividade lúdica nas elites esse é um tópico que eu quero reforçar porque como eu disse no começo os jogos e as atividades lúdicas são os mais importantes segundo os referenciais então e as elites estimulam as atividades lúdicas enquanto a camada popular tem poucos contatos com esses jogos de regra que diz muita coisa e os limites da nossa pesquisa que são poucas entrevistas são apenas 10 o que desfavorece a generalização dos resultados entretanto serve para apontar aspectos importantes sobre as desigualdades sociais que se relacionam com os processos de escolarização das crianças nessa faixa etária e além disso a seleção de referências bibliográficas eu fiz uma busca preliminar nas bases de dados da Cielo do banco de teses e dissertações da CAPES e na CAPES e foi possível constar que a maioria dos textos encontrados não são da área de educação são da área de psicologia e há poucas reflexões no campo educacional sobre a estratificação do brincar e as contribuições gerais desse tema a quebra do senso comum de que as famílias de camada popular são passivas que elas não têm nenhum controle sobre a intencionalidade com seus filhos na verdade elas têm e pensar a desigualdade na primeira infância e não apenas no acesso à escola porque as desigualdades acontecem em casa então como trabalhar elas quando chegam dentro da escola já que nós sabemos que o acesso à escola está quase 100% universalizado os contextos desiguais entre as famílias que geram essas questões e pensar em formas de combater essa desigualdade dentro das escolas que acontecem no cotidiano familiar quero lembrar mais uma vez que a gente não tem intenção nenhuma de culpabilizar as famílias e a intenção desse trabalho é simplesmente pensar como abordar esses temas essa questão da desigualdade dentro da escola sabendo que ela vem de uma sociedade que é assim na verdade e é isso aqui estão as referências bibliográficas do meu trabalho e é isso obrigada acabou obrigada obrigada bruna obrigada pelas suas contribuições no final a gente vai ter tempo de debater e eu queria agora passar a palavra para a Glaucia Pereira dos Santos Rodrigues a Glaucia ela é se né na verdade a Glaucia a gente se reencontrou nesse grupo de pesquisa a Glaucia fez graduação em pedagogia comigo ela vai se apresentar um pouquinho foi professora da rede muito tempo a gente tinha ficado muito tempo sem se falar e retomamos o contato há pouco tempo e aí ela queria se reaproximar da vida acadêmica quando soube que eu estava desenvolvendo esse projeto de pesquisa ela passou a integrar o grupo desde o ano passado e aí retomando um pouco esse contato com a pesquisa e aí agora ela assim está apresentando esse trabalho né Glaucia é a primeira vez que ela apresenta um trabalho que ela também fez com os dados empíricos dessa pesquisa que Bruna apresentou mais geral e enfim aí ela vem trazer essa contribuição de um recorte específico também que ela fez que está em fase inicial e que enfim a gente também tem muita alegria né de compartilhar esses achados da pesquisa Glaucia Olá Maria já me apresentou um pouquinho eu sou Glaucia Pereira dos Santos Rodrigues Glaucia Rodrigues eu trabalhei durante lecionei na educação infantil durante 13 anos e fui diretora de creche coordenadora participei de de supervisão dos projetos sociais PET e a gente jovem e mergulhei muito né nessa nas questões relacionadas a as igualdades em vários segmentos então o meu trabalho é um trabalho muito inicial né pouquíssimo tempo e eu pretendo falar aqui sobre percepções sobre desigualdades na educação infantil é faço parte do mesmo grupo inicialmente são 22 entrevistas né com responsáveis por crianças de 4 a 6 anos matriculadas em escolas públicas privadas filantrópicas né no segmento de educação infantil todas localizadas na cidade do do Rio de Janeiro e dentro é um recorte dentro desse recorte 14 foram classificados como inseridos nas camadas populares e 8 nas camadas de classe alta e o objetivo é mapear um pouco desse dia a dia né das crianças assim como os trabalhos anteriores inicialmente eu comecei a analisar 10 entrevistas 5 responsáveis provenientes de classes populares e 5 da classe alta e o objetivo é analisar essa essa narrativa as citações desses responsáveis em questões relacionadas à escola de creche e professor né o que que eles narram o que que aparece na narrativa deles sobre professor creche escola em contextos negativos e positivos e aí a partir dessas narrativas né identificar a possibilidade de diferenças desigualdades educacionais na primeira infância os objetivos né são mapear a narrativa desses responsáveis nesse contexto né para investigar através dessas percepções e das leituras que eles têm a dinâmica como é que funciona a dinâmica escolar dos seus dos filhos né e fomentar a discussão sobre essas desigualdades da educação infantil e refletir sobre as possíveis estratégias né de combate a essas desigualdades na primeira infância no ambiente escolar a relevância ampliar esse debate que já foi posto pelo grupo ampliar essa esse debate sobre a desigualdade e distribuição de oportunidades educacionais na educação infantil não apenas ao acesso mas como isso acontece né no contexto é pontuar né que não há assim nenhuma intenção de culpabilizar os responsáveis ou os professores ou as instituições de ensino né de educação infantil mas sinalizar as diferenciações das desigualdades sociais no contexto da educação infantil dialogar também com pesquisas já anteriores como as da Sônia Kramer LaRoe Rosenberg que chamou Edoi Privô entre outras porque é um trabalho que está muito no início então com certeza essa o diálogo vai ser ampliado né e a escassez de pesquisas né como o Luísa e Bruna colocaram né que já sinalizaram e eu também tenho observado isso a escassez de pesquisas sobre desigualdades na educação infantil que também dá uma pista né sobre o porquê da gente investigar a metodologia é analisar dez entrevistas né cinco com responsáveis de classe popular e cinco da classe alta categorizar e contextualizar a fala né desses responsáveis em contextos positivos e negativos né através da narrativa em relação à escola creche e professor no cotidiano da educação infantil é pesquisar em portais em bases nacionais como CAPS e ELO né os estudos sobre a desigualdade infantil escola creche e professor é os critérios iniciais de busca né são os artigos em língua portuguesa as palavras chaves né é educação infantil desigualdade é creche escola educação infantil e professor os critérios de exclusão né são os títulos que não apresentem relação com o objetivo do estudo o perfil dos entrevistados né na classe popular a residência é nas favelas localizadas na zona sul do Rio a ocupação recepcionista garçonete é auxiliar serviços gerais auxiliar de escritório a escolaridade o primeiro segmento né do ensino fundamental incompleto primeiro segmento do ensino fundamental completo segundo segmento do ensino fundamental completo e ensino médio na classe alta residência todos é residem nos bairros nobres nobres acho que eu caí voltei e a ocupação arquiteta designer psicóloga diretora de arte funcionária pública e a escolaridade de todos completo e pós-graduação os aspectos que foram considerados que foram considerados importantes né para a escolha desses responsáveis pela creche escola na classe popular o que ficou o que marcou o que foi dito por eles foi o horário integral a proximidade da residência e aprendizagem eu selecionei aqui três falas de responsáveis né se não fosse a creche como eu ia fazer para trabalhar não ia né mas tem que aprender também se não fosse a creche eu não trabalharia e também não teria condições de pagar uma pessoa para ficar com os dois eles entraram na creche porque porque eu tinha que trabalhar e é perto então foram os aspectos considerados importantes para classe popular na classe alta é a proposta de educação a cidadania e a visão multicultural que apareceram assim como fatores preponderantes eu reconheço um importante lugar a transcrição da fala dos responsáveis eu reconheço um importante lugar que a escola tem para um cidadão mesmo de fato e eu acho que já nessa idade se começa isso a escolha de escola que estimule o gosto pela leitura pela educação e pela absorção de conhecimento e a terceira fala logicamente uma visão multicultural interessante não tanto a educação técnica mas a parte lúdica que proporciona enfim o que a proposta apresenta então são visões diferentes na hora de escolher da opção de escolha pela creche escola então as citações em contextos que foram percebidas em contextos positivos né da classe alta uma parte científica forte o foco na cidadania na humanização da criança pensamento estruturado né do início ao fim que eu sei que essa escola tem eu quis colocar na escola porque eu acho que a criança em determinado momento demanda questões que você não consegue oferecer a creche escola é aparece nas citações em contextos negativos na classe alta como aparece né eu sou bem satisfeita com algumas coisas da escola com esse horário extenso futebol arte inglês isso é uma coisa que me incomoda um pouco às vezes tive o episódio da chupeta que foi isso a chupeta dele voltou imunda quando ele era bem bebê e a terceira às vezes ele não quer ir para a escola e fico assim preocupada então são narrativas né acho que houve um problema na internet oi voltei então citações em contextos positivos da classe popular acho que deu um problema aqui na minha internet se ela estudar e se formar vai ser uma boa pessoa a pessoa hoje em dia sem estudo ela não é nada então tem que estudar tem que ser alguém na vida o futuro dela para frente e na escola é a educação o básico saber ler e escrever até também que a escola também ensina não deixa de ensinar entendeu então eu acho que isso é muito importante eu acho que a parte didática o aprender a ler e escrever direitinho acho que é o mais importante então são citações narrativas dos responsáveis em contextos positivos da classe popular pode passar pode passar então a creche escola São citações em contextos negativos Da classe popular Quando ele está aqui na creche Eu não sei como é aqui Porque eu não esperava ele vir na creche E falar, mamãe, estão ensinando isso e aquilo Não é mais por aí Já eu não acredito Mas acho que tudo que puder ensinar para ele E se ele aprender, ótimo Acho que devia brincar menos e aprender mais Sei lá, pensar mais para aprender as letras Então são citações em contextos Negativos na classe popular Aprender a ler, a escrever Por que não isso? Pode passar, por favor Pode passar o slide, por favor Então, aí a relação As citações são em relação ao professor Em contextos positivos da classe alta Então, eu sinto que ele adora todas as professoras Então, isso é uma coisa que eu acho importante As professoras mesmo Eu gosto bastante E imita a professora Essas coisas, né? Agora é a hora da roda Agora vamos fazer o planejamento do dia Essas coisas que a gente sabe Que são coisas que ela ouve na escola Deve ser muito difícil Numa turma de 26 Como é que esses professores conseguem? Sabe? Eu fiquei pensando nisso Então, são citações dos responsáveis Citações em contextos negativos da classe alta Como essas percepções aparecem E aí, ele já verbalizando para mim Que não estava gostando da professora Bem, foi assim Uma escadinha Ela, sim, teve professor bom Professor ruim Professor bom, professor ruim É muito relativo Eles já tiveram professoras boas Elas Elas já tiveram professoras boas Mas também já tiveram umas bem ruins Essa é a leitura, né? Dos responsáveis Sobre O professor Como ele aparece nessa narrativa A figura do professor O professor Nas citações em contextos positivos Da classe popular E aí a professora fica E aí a professora fica rindo para mim E que bom É um jogo legal Tomara que ele possa entender cada vez mais Isso falando sobre o jogo de xadrez Então, assim a professora está até me ajudando Nesse sentido de não, de não bater Mas também não é deixar o amiguinho fazer o que ele quer Em contextos de conflitos aí entre as crianças Então, a professora na reunião dos pais Ela acaba dando essa orientação para a gente Que é muito importante Então, percebendo a escola como um espaço De orientação E aí aparece o professor Nas citações em contextos negativos Da classe popular E ele Mamãe, porque hoje a tia Juliana Ficou me perturbando Não pode isso, não pode aquilo Ele me falou Ah, mãe Eu falei com a tia Leia Muitas vezes Mas ela não me ouviu Bom, acho que ela ignorou mesmo Porque como assim não ouviu? Ah, assim de modo geral Acho que são bons sim Mas ela já teve professoras bem ruinzinhas Os nomes são fictícios Por questão de ética A discussão Como a música do Chico Buarque ainda está em construção É um trabalho que está muito no início Como eu falei E aí a gente observa No relato desses responsáveis As percepções diferenciadas Em relação ao acesso Às oportunidades educacionais Desde a escolha Da escola Até as narrativas dos responsáveis De que forma Eles percebem A creche A escola E o professor No contexto da educação infantil Então são percepções diferentes Percebem que os responsáveis Oriundos da classe alta Eles optam pela qualidade Do ensino Oferecido pela escola E a creche Mas os responsáveis E os responsáveis Oriundos das classes populares Eles sinalizam O que aparece primeiro O que eles sinalizam A importância do horário integral A importância do acesso E do horário integral Porque a preocupação inicial Caracteriza o aspecto Como aspecto importante Exercer a profissão Remunerada Atividade profissional Então Os resultados iniciais Por que iniciais? Porque o trabalho ainda é Ainda está sendo construído É um trabalho muito inicial As desigualdades E oportunidades educacionais Elas estão presentes No contexto do nosso dia a dia Estão presentes No cotidiano familiar Das crianças E a estratificação A forma como a nossa sociedade Ela está organizada E construída Organizada Sedimentada No nosso país Ela está presente Insere-se Nesses contextos Escolares De educação infantil E aí o paradigma O modelo Como a nossa sociedade Está estruturada Propicia essa Diversificação das desigualdades E aí para Compreender essas questões E combatê-las Em todas as nuances Que as desigualdades Elas aparecem De diversas formas É necessário Discuti-las E estudá-las Eu trago A contribuição A discussão Da Sônia Kramer Que a desigualdade Econômica E social Ela é uma marca Imposta A nossa sociedade Ao longo Da história E tem expropriado A maioria Da população E tem impedido O seu acesso Aos bens materiais E culturais Produzidos por todos Essa é uma discussão Posta Sobre o estudo As limitações Quantitativo Reduzido De entrevistas Que não favorecem A generalização Dos possíveis resultados O estudo Em fase Muito inicial De análise A revisão Da bibliografia Relacionada A educação infantil E como Contribuições Propiciar Subsídios Para políticas Públicas De atendimento A primeira infância Refletir Sobre a questão Das desigualdades Na educação infantil Enfatizar A não culpabilização Dos responsáveis E professores E dos espaços De educação infantil Mas Pensar Em estratégias De combate Às desigualdades Nesses espaços A bibliografia Que também Não está fechada Aqui O que está posto É apenas o que Foi Utilizado Inicialmente Mas O grupo Discute Uma Bibliografia Mais ampla Sobre esse assunto E ainda está Em fase inicial Obrigada 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 Glaucia Bom Acho que Tivemos aqui As três Apresentações Do trabalho Acho que Isso gera Uma enorme Discussão A gente vai Abrir agora Para as perguntas Do público Que apareceram Na live Mas queria antes Fazer alguns Comentários Deixei para falar Um pouco depois Desse processo De pesquisa Que é um processo Como Acho que As três apontaram Ele ainda é muito Pouco discutido Na educação infantil Ele é tratado Muito A questão do acesso Ela é muito Ela é discutida Do acesso desigual A gente não tem A universalização Do acesso Sequer Na pré escola Que é obrigatória Hoje De quatro a cinco anos A gente está Numa taxa De em torno De 90 91% Quando a gente Fala de Brasil De zero a três anos A meta era ter 50% E a gente não está Nem próximo disso Então Essa é uma discussão Forte no campo Da educação infantil E uma discussão Que a gente precisa Levar adiante Em campais Especialmente Quando a gente sabe Que o grande Gargalo Dessa discussão E das desigualdades Em relação a isso Está posto Que a gente não tem A oferta De educação infantil Suficiente Nos sistemas públicos De educação Então acho que Esse é um tema Muitíssimo relevante Mas na nossa pesquisa A gente busca Trabalhar Algo que é Extremamente difícil Que é a estratificação Para além do acesso Então Dentro Da educação infantil Da primeira infância Compensar A estratificação social As desigualdades sociais Quando a gente olha Especialmente Para a escola A gente segue Uma linha de pesquisa Muito próxima A linha de uma pesquisadora Que é a Anette Larrô Que vai trabalhar Com diferentes formas De criação familiar A gente entendeu Apesar dela trabalhar Com crianças Um pouco mais velhas De oito, nove anos A gente entendeu Que isso seria Muito importante Para esse tipo De linha de pesquisa Para o tipo de trabalho Que a gente vem desenvolvendo Pensar nas diversas formas De criação familiar E principalmente As relações de continuidade E descontinuidade Dessas formas de criação familiar Em relação Às escolas E aí é um pouco Pensar as desigualdades Que são produzidas E reproduzidas A partir desse cenário Então É nesse sentido Que a pesquisa se encaminha Eu queria também Deixar claro Que também é uma pesquisa Que apesar dela Tem um tempo Ela Foi muito difícil Chegar a um roteiro Que pudesse dar conta Das questões Que a gente Estavam trazendo Justamente Porque é um campo Em que há poucas Pesquisas realizadas Então A gente passou Por alguns roteiros Até chegar Num roteiro final A ideia era Que nesse Nesse ano Especificamente No primeiro semestre Desse ano A gente pudesse expandir O número De entrevistados Da nossa pesquisa Toda mais Isso foi impossível Em função Da pandemia É isso Acho que a gente Pode Abrir agora Para as perguntas Ana Você consegue Colocar aqui A pergunta Na tela Para eu ler Te mando Maria Eu vou começar Aqui com a pergunta Da Sara Foi a primeira Que eu encontrei Aqui nos comentários Ela pergunta Para todas vocês Que motivo Levou-as A escolherem Seus temas Eu acho que cada uma Poderia comentar A gente viu Que apesar dos temas Estarem todos Escrachados Numa pesquisa Guarda-chuva Cada um deles Diz respeito A um recorte Específico E aí Acho que vocês Podiam comentar Um pouquinho O que As motivou A escolher Esses temas Vamos começar Pela Luísa Então Na verdade Minha ideia inicial Era entender Um pouquinho Como As brincadeiras E mais de um lado Mais do livre brincar Está relacionado Com a existência Ou não De um currículo Na educação infantil A minha ideia inicial Era entender Se existe A necessidade De um currículo Na educação infantil Um currículo fechadinho Uma coisa mais Como uma forma De orientação Tanto para os professores Mas também Para entender Como se dá Esse dia a dia Na educação infantil E aí Eu cheguei Na revisão bibliográfica Mas não Pela parte Da verificação Da existência De um currículo Mas sim entender Como os pesquisadores Da área Estão Estão se relacionando Com esse tema Estão enxergando Esse tema E estão discutindo Sobre isso Então É um pouco Por esse caminho Não sei se eu respondi Muito bem a pergunta É isso Obrigada Bruna É Então Acho que É pensar Já que As desigualdades Acontecem em casa Vem dentro das famílias Como nós Professores Podemos Abordar isso Nas salas de aula E Tentar entender Na verdade Essas desigualdades Como elas acontecem Em que pontos Elas acontecem Justamente Para que Quando chega Em sala de aula A gente consiga Trabalhar isso Sabendo Como elas se dão É É isso Buscando práticas Interessantes Para essas crianças Que possibilitem Preencher Essa Essa certa Desigualdade Meio Obrigada Bruna Glaucia Oi Glaucia Não O que que te motivou A escolher Esse tema De pesquisa Para fazer Esse recorte Como eu Estava inserida Eu estava Do outro lado Eu estava Na sala O que me motivou Eu me aposentei No final Do ano passado Sempre lecionei Treze anos Na educação infantil Eu queria Saber Como os responsáveis Como eles Veem Qual a visão dele Qual a narrativa dele Sobre as questões Da creche Escola Professor Entender Como eu sempre trabalhei Nas classes Populares Entender Como acontece Esse processo Esse processo Diferenciado Tanto do acesso A educação infantil E esse Esse processo Depois Nos outros segmentos Da educação infantil Por que que essa Essa criança Ela não Permanece na escola Ou se ela permanece Então Seria um estudo Até mais Mais amplo Mas precisa ser feito Por etapas Como você falou No começo É um tema Muito abrangente E é até Complexo Fazer os recortes Mas o recorte Que eu queria Estudar Que eu pretendo É a narrativa Dos pais A visão Dos responsáveis Sobre o contexto Do Do Das escolas De educação infantil E Verificar Essas desigualdades Nas diversas nuances Como eu falei Uma vez As desigualdades Dentro das desigualdades Todas elas Se perpassam Obrigada Tem uma outra Pergunta aqui Do Rui Rosa Alguma etapa Da pesquisa Passou por algum Processo De racialização Rui Eu vou Responder Essa pergunta Porque acho Que ela diz respeito A pesquisa De uma forma Mais geral Então Entendendo Que você está Falando aqui De processo De desigualdades Raciais Como a pesquisa Olha para isso Então eu volto A enfatizar Que a pesquisa Teve um recorte Muito Pequeno A gente entrevistou Um número Reduzido De famílias Foram 22 Famílias E essa questão E essa questão A gente ainda precisa Desenvolver Mais Nas primeiras Análises Que a gente Fez A questão Do recorte De classe Ela apareceu Muito forte E a questão Das desigualdades Raciais Ela não apareceu Tão forte Assim Nessas diferentes Formas de Criação familiar Na primeira infância Mas é um aspecto Que a gente já tinha Identificado E que a gente Pretende Com a ampliação Do número De famílias Compreender De que forma Isso aparece Para frente De qualquer forma Eu acho importante Citar Que essa pesquisa Que nos inspira Da Anette Larro Ela trata Muito fortemente Disso Das questões Das desigualdades De classe E das desigualdades Raciais E o que ela nota Quer dizer Ela na verdade Percebe Trazendo os resultados Dela Formas de Socialização Familiar Muito próximas De brancos e negros A diferença Ela percebe Mais nas diferentes Classes sociais Mas com um aspecto Que é muito relevante Nas famílias negras Norte-americanas Que é a preocupação Sempre De que nos espaços De socialização Aquela não seja A única Criança negra Então essa é Uma preocupação Constante Que aparece Nesse momento Então acho Que isso é Que aparece Na pesquisa dela Que vai aparecer Nessas formas De criação familiar Acho que isso é fundamental No caso Da nossa pesquisa Algo que nos chamou A atenção De não Não ter aparecido E que é Atribuído É justamente A questão Da violência policial Enfim Da violência Dos ambientes Que habitam Isso aparece Especialmente As meninas Mostraram Que a grande parte Dos nossos entrevistados De camada popular São moradores Das favelas Então isso também Implica No dado Que a Bruna Trouxe De que Essas famílias Dizem que preferem Seus filhos Dentro de casa Quer dizer É um espaço Da segurança Estar dentro De casa Mas nesse aspecto A gente De novo Não foi possível Perceber A desigualdade Racial Entrando Nessas formas De Socialização Familiar Tanto para Famílias Brancas Quanto para Pretas Moradoras De favelas Isso aparecia Como Algo Muito Importante A questão Da criança Fazer uma Socialização Muito mais No espaço Interno Da casa Acho que a gente Pode passar Para uma outra Pergunta Oliver Z Quais os Mecanismos Podem ser Sugeridos Para que os Familiares Tentem Diminuir Um pouco Essa desigualdade Na educação Dentro das Limitações Presentes Nas Classes Populares Alguma Maneira Bom Vou procurar Também Falar Rapidamente Depois Passo A palavra Para quem Quiser Comentar Então Eu acho Que tem Uma Questão Aí Que é Justamente A gente Pensar Em Políticas Públicas A gente Não precisa Pensar Especificamente Nos Familiares Acho Que isso Também Ficou Claro Deixa A gente Pensar Em Políticas Públicas E aí Políticas Públicas A gente Precisa Falar De vários Aspectos O primeiro É do próprio Sistema De ensino Então As próprias Escolas Como espaço Que estão Atentos As diversas Desigualdades As diversas Formas De criação Familiar E a partir Dessas formas As diferentes Relações Estabelecidas Continuidade E descontinuidade Com a escola E a partir E a partir E a partir Daí Acho É importante A escola Criar Mecanismos Estratégias E formas De atuação Com essa criança Afim De diminuir Desigualdades A gente também Não pode A gente está falando Aqui De uma escola Que não Amplie mais As desigualdades Acho que isso é importante A gente também Não tem uma visão De que a escola Pode dar conta De todas as desigualdades As desigualdades sociais Elas precisam Efetivamente E eu estou falando Aqui das sociais Precisam ser combatidas Com políticas De distribuição De renda Acho que isso é fundamental Mas a gente tem As instituições públicas Que podem Atuar em diversas Faces dessas desigualdades Então O sistema público De ensino é esse Mas é possível também Pensar em outras formas De política pública Um outro recorte Dessa pesquisa Mostra por exemplo Que várias mães Das camadas populares Apontam a importância Ou do diálogo Dentro da escola Ou do diálogo Com psicólogas Que algumas delas Tiveram acessos Ou do diálogo Com especialistas Para lidar Com a questão Dos filhos Que tenham Alguma deficiência Enquanto tudo isso Foi fundamental Nas reflexões delas Sobre a criação Dos filhos E nas possíveis Continuidades Que isso traz Com relação À escola Então a gente tem Que pensar Em políticas públicas Em diversos âmbitos Acho que isso é fundamental Mas a gente Deixa claro também Que as desigualdades sociais Enfim A gente precisa combater Diretamente Com distribuição De renda E essas instituições públicas Todas precisam Estar atentas A isso Para De alguma forma Dentro do âmbito Do que é possível Não ampliar Mais desigualdades E não Ratificar Essas desigualdades Mas estarem atentas Para A partir daí Trabalhar com elas Ampliar muito O diálogo Com as famílias Acho que isso É fundamental E essencial Alguém gostaria De complementar Sim É Não Aumentar Essas desigualdades Não trabalhar Nesse sentido Como professores É importante Perceber Essa questão Das desigualdades E não reproduzir Essas desigualdades Já é um Um grande passo Como os professores E futuros professores Estar com um olhar Atento Para a própria Formação Para a questão De não reproduzir Essas desigualdades Salas Na escola Esse é um aspecto Importante Que Precisa ser discutido Nas universidades Uma vez A gente Comentou isso No grupo de pesquisas Se Essas desigualdades Não forem Reforçadas No No caso Pelas Pelos sistemas Educacionais Além da questão Das políticas públicas Isso é importante A questão Da formação Do professor Do olhar Atento Do estar Atento Ao seu aluno E promover Discussões Desde a educação Infantil Sobre A questão Das desigualdades Como elas Acontecem De que forma Elas podem ser Combatidas A questão Do capital Cultural Também Dos pais Isso é Uma questão Que aparece Também Na escolha Das escolas E na forma Como Mesmo Nas classes Populares Os pais Que têm Um capital Cultural Diferenciado Isso aparece Na Na diminuição Dessas desigualdades Aos acessos Aos bens culturais Também Dos seus filhos Acho que isso Também é um Fator Importante A gente deve ser Deve ser discutido Alguém mais Quer comentar Passamos Para uma outra Questão Eu queria só Falar Uma coisa Que a gente Comenta muito No grupo Sobre a existência Das mães Pedagogas E como Que essas mães Têm práticas No seu dia a dia Que ajudam Muito No sucesso Escolar Dessas crianças Na escola Na educação infantil E aí Falar um pouco De práticas Realmente Que a gente Evidencia Que as pesquisas Mostram Que são vantajosas Para esse desenvolvimento Das crianças A questão Da organização Do tempo De você ter Um espaço Em casa Próprio Para o estudo A relação Da escrita Que foi Que a Bruna Trouxe um pouco No trabalho dela Também Essa valorização Da escrita Que vem Não só da escola Mas também Dentro de casa Enfim É isso Bruna Você quer complementar Falar Talvez um pouco Da intencionalidade Pedagógica Dos jogos Nos diferentes Na escola Não Então tá bom Bom Tem uma outra Pergunta aqui Que é Como participar De um grupo De pesquisa Contribui para Sua formação Como professora Pedagoga Pedagoga Isso é ótimo Posso começar Vou começar A Bruna Trouxe isso também E a Gal Também trouxe Que é Assim As desigualdades Elas estão postas As desigualdades sociais As desigualdades escolares E eu acho que cabe um pouco A nós Futuros professores Futuros pedagogos Entender De que forma E de que maneira A gente consegue Diminuir Essas desigualdades Estando dentro Da escola A escola não tá ali Para aumentar Essas desigualdades Na verdade A ideia é diminuir Cada vez mais A distância Entre os diferentes Alunos De diferentes camadas sociais Então participar Desse grupo de pesquisa Faz a gente Refletir um pouco Sobre isso E também entender O nosso papel E como a gente pode Colaborar pra isso É, eu acho também Que é isso, né Como eu tinha falado Anteriormente Participar de um grupo De pesquisa Faz a gente se debruçar Especificamente Sobre um tema Principalmente esse tema Desse grupo E pensar, né Sobre como nós Professores Podemos agir Dentro de sala de aula Já que essas desigualdades Estão postas Socialmente O que nós podemos fazer Pra mudar isso, né E acho que é isso O grupo de pesquisa Faz a gente Entrar a fundo Nesse tema, né Ler Pesquisar Sobre isso E se debruçar nisso Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Tá sendo Maravilhoso Esse acesso Ao grupo De pesquisa Assim, assim Apaixonada Porque Na época da minha formação Eu não pude Estar inserida Num grupo de pesquisa Eu havia sido convidada Pela Sônia Kramer Enfim Por professores Na época Mas eu não podia Porque eu trabalhava De lá eu trabalhava E não tinha Como me debruçar Sobre a pesquisa E assim Pra mim Essa participação Tá sendo Incrível Porque As discussões Aliadas À prática As discussões Teóricas Da academia Da universidade Aliadas À prática Do dia a dia Dos professores Que estão ali Vivenciando Todos os conflitos Todos os contextos Toda a problematização A desvalorização E aí Quando a gente Vai pra parte teórica E ali A prática É incrível Porque Complementa a formação E aí Com certeza Um professor Que discute Os textos De pesquisa E Transcreve Escuta O relato Dos responsáveis Ele não vai Reproduzir Na prática dele Lá na sala De aula O estigma O bullying Ele vai combater O bullying Ele vai ter Todo um Um aporte Teórico Que vai Dar suporte Ao dia a dia Dele na sala De aula Ele não vai Reproduzir Determinadas Questões Que Até corriqueiras Como nós vimos Na apresentação Da Da Tainara Por exemplo A questão Dos estigmas Como isso É complexo Nas relações Escolares E como O olhar Do A formação Do professor Ela É importante Para combater Para estar Atento Para não Reforçar Esses estigmas Então As desigualdades Elas Elas Perpassam Em tantas Nas relações E se Com essa Formação Com esse Aporte O professor Não vai Reproduzir Isso Ele vai Ter Suporte Para não Reforçar Essas Desigualdades E tentar Minimizá-las Ali No espaço Escolar Mesmo Da educação Infantil Já conversando Já problematizando Esse assunto E é possível Sim Problematizar Esse assunto Na educação Infantil Seja numa História Num texto No contexto Escolar De educação Infantil A gente já Pode discutir Essas questões De uma forma Lúdica E aí Entra a questão Dos jogos Entra a questão Do currículo Que deve ser Discutido Que currículo É esse O currículo Que está posto O currículo O culto Aquilo O dito E o não dito Desses espaços Escolares Qual o nosso papel Enquanto educador Enquanto professor Enquanto pedagogo Enquanto orientador Educacional Nesse contexto Pesquisadores De que forma A gente pode Minimizar Essas Desigualdades Seja Numa reunião De pais Conversando Com esses Pais Seja lá No Espaço Da Sua sala De aula Colocando Dando acesso A músicas Diferentes A um CD De música clássica Problematizar Essas questões Que nem sempre A classe popular Tem acesso Elas acontecem Elas acontecem Por exemplo A música Que não aparece A música Não aparece E a gente Problematizou isso No grupo de pesquisa Como assim Na classe popular A música Não aparece Se é a música Que nos compõe Que está ali presente Na nossa cultura No nosso dia a dia Como a música Não aparece Que pista é essa Que a música Não aparece Se está lá Na nossa cultura Nas classes populares No samba No samba De raiz E não aparece Só o que é legitimado É o que aparece Então a gente Precisa problematizar Essas pequenas questões Para chegar Nas grandes questões Que aí É a forma Como a nossa sociedade Está estruturada E aí Para desconstruir isso É um trabalho De folguinha De dia a dia Mesmo Nas salas de aulas De todos os segmentos Mas pode começar Lá na educação infantil Sim De uma forma Lúdica De uma forma Vendo essa criança Como sujeito Como cidadão Produtor de cultura Inserido E produtor de cultura Sim A gente não Infantilizar Demasiadamente Essa criança Mas discutir Essas questões Lá na educação infantil Para ele No futuro Eu tenho alunos Que são músicos Que estavam lá comigo Na educação infantil E que me dizem Olha Aquele CD de música clássica Que você colocava lá Fez parte da minha Formação musical E isso, gente Para o professor É o que vale a pena É o que vale a pena Quem está na área De educação De qualquer segmento É o que vale a pena É ver o retorno Do seu trabalho Ah, desculpa Me empolguei Maria, não está ouvindo Não estou te ouvindo, Maria Desculpa Desculpa, gente Me empolguei Não, é só para dar É só para dar Tempo Da gente fazer Outras Outras questões Enfim E todo mundo falar Então vamos lá Tem uma pergunta aqui Do David Bastos Por que o currículo Da educação infantil Deve ser fechadinho E bem construído Como disse uma das meninas Que tipo de concepção Permia esse trabalho Não deveria ser Uma fase do brincar É, Luísa Acho que essa pergunta Foi para o seu trabalho Sobre currículo Foi, né É É, então Quando eu falei Do currículo fechadinho Bem construído Era uma ideia inicial Que eu tinha na minha cabeça Antes de eu começar A pesquisar sobre isso É E na verdade Entender que esse currículo Ele tem que Ele tem que sim Ser bem construído Mas é a partir Tanto das experiências Das crianças Um currículo que favoreça O brincar E favoreça As interações Tanto com os outros alunos Com as outras crianças Quanto com o professor E com os adultos Que estejam nessa fase De socialização da criança Mas também Um currículo que traga As experiências desses alunos Para dentro da sala de aula Então quando eu falo Currículo bem construído Tem que ser Tem que existir uma relação Das crianças Essas crianças Tem que ser protagonistas Nessa construção Desse currículo É E aí sobre o que ele falou Deixa eu só Reler aqui a pergunta Ah E não deveria ser Uma fase de brincar? Sim Foi isso que eu trouxe Inclusive no trabalho Tanto os documentos oficiais Quanto os artigos Que eu pesquisei Trazem essa importância A necessidade de brincar É um pouco do que a Bruna fala Do trabalho dela também De como O brincar auxilia De uma forma tremenda Assim Se torna necessário Para esse desenvolvimento Tanto do aprendizado Quanto da criança mesmo Mas A educação infantil Não pode ser reduzida Só ao brincar A educação infantil Não é só brincar Tem mais do que isso Assim, né Tem Como eu trouxe também O cuidar O educar De forma integrada Esse brincar Está muito aliado a isso Mas não pode ser reduzido Somente a isso Assim A gente está tratando De uma fase de educação básica A primeira fase de educação básica Então a educação infantil Ela tem que ser encarada Com seriedade também Não é brincadeira Só É brincadeira também Mas não só Espero que eu tenha Respondido a sua pergunta Obrigada Obrigada, Luísa Agora tem uma última pergunta Aqui Da Mariana Casares Três trabalhos Muito interessantes E pertinentes Parabéns Gostaria de saber Quais são os próximos passos Da pesquisa De cada uma Aí vou pedir Para vocês responderem Já fazendo as considerações Finais Para a gente Encerrar a live Vou começar com a Bruna Pode ser, Bruna? Pode Acho que Uma das coisas Que eu disse No meu trabalho É sobre As buscas bibliográficas Me debruçar Nisso Porque Durante As minhas buscas Não apareceram Muitos trabalhos Da área de educação Então acho que É uma lacuna Que precisa ser fechada Que precisa ser pesquisada E É isso Fazer mais pesquisas Também Como a Maria disse Era Mais pesquisas Não Mais entrevistas Como a Maria disse Era um foco Da nossa pesquisa Para acrescentar Mais opiniões E mais respostas No trabalho Sobre outros responsáveis Mas Essa é uma parte Que vai ter que ser Pós-responderia Mas Acho que é isso Obrigada, Bruna Glaucia Você quer responder? Sim Então Dar continuidade A esse A construção Desse trabalho Está muito no início Então Dar continuidade Ver a questão Discutir com vocês No grupo Ver a questão Da bibliografia A questão Das entrevistas Que nós Precisaríamos ampliar E Enfim Continuar aí A construção Desse trabalho Que está bem No início Obrigada Glaucia Luísa Então Eu acho que Os próximos passos Da minha pesquisa É olhar de novo Para esses artigos Que eu analisei Esses 19 artigos Que foram analisados E fazer uma segunda análise Talvez Olhando para outras questões E relacionar Continuar relacionando Esses artigos Da revisão bibliográfica Com documentos oficiais E de que forma Eles se relacionam Ou não se relacionam Ou estão em ressonância Ou não em ressonância É isso Acho que é isso Adorei muito participar Do festival Acho que foi ótimo O nosso debate Foram tratados Assuntos importantíssimos Foi muito bom Obrigada gente Pela parceria Foi ótimo Alguém Quer fazer mais Alguma consideração Antes da gente encerrar Eu queria tirar uma foto Só Tá Pode tirar a foto Eu vou fazer Algumas considerações Antes Você pode tirar a foto Enquanto estou falando Ou a gente tem que Parar Você não quer posar? Sorrir? Não Eu queria só É tá Eu queria só também Falar da alegria De participar Do festival do conhecimento É um momento Muito Vem sendo um momento Muito frutífero Para a universidade pública Da importância De a gente estar fazendo isso Ao mesmo tempo Para todos nós É um desafio Individual enorme Então assim Queria parabenizar muito Luísa, Bruna e Glaucia Enfrentar Essa apresentação Pela primeira vez Numa live Não é simples Então Mas é um desafio Enfim Que a gente Se colocou E deu conta Muitíssimo bem Assim É muita É uma enorme alegria Compartilhar com vocês Esse grupo de pesquisa Queria convidar todos A assistirem A outra live Do grupo Eu vou olhar aqui O É segunda E o horário 28 27 Dia 27 Dia 27 27 Que horas? Deixa eu ver 9 horas É Dia 27 Então Às 9 horas Tem a outra live Que vai discutir também Outros Outras possibilidades Não É dia 21 É segunda-feira Já Então tá Dia 21 É Às 9 horas Tá É Então Enfim Agradecer Aí a todos As minhas filhas Eu não sei se vocês estão ouvindo Mas elas resolveram brigar Aqui em casa Agora É E aí tem um barulho de Fida real Fida real Minha cama tá aqui Não feita também Tudo bem Real online Exatamente Bom Então é um pouco isso E aí retomar a importância disso A importância desse espaço A importância do espaço Da produção de pesquisa Na formação de professores Na formação tanto inicial Quanto da formação continuada A importância da gente socializar Esses resultados Quando a gente socializa Pesquisas sobre desigualdade Acho que é muito importante Enfatizar isso De forma nenhuma A gente tá Olhando pra isso Com imobilismo Mas muito pelo contrário A gente tá trazendo isso Pra gente pensar Formas de atuação Dentro do sistema público E dentro de uma forma geral Da sociedade Através de políticas públicas De enfrentar essas desigualdades Acho que é fundamental A gente apontar pra isso É isso Muito obrigada Vamos às fotos Vamos Vou fazer Calma Oi? Não Calma aí Pronto Tirei Muito obrigada Gente Obrigada Obrigada Eu amei Desculpa a empolgação Tirei 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 Obrigado.